Música Hoje, hoje, hoje é o dia da vingança Hoje é o dia de eu ver os meninos Meu Deus E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Viemos aqui para mais um vídeo do canal Júlia e Erika Estou com esse bom nezão na cabeça Com essas orelhinhas aqui mesmo Porque ainda não tem aquela alinhada Aquele disfarce Pô, fica fazendo esse cara feio a pé de mim Você vai se sair, meu pai Gente, hoje é dia Hoje é dia não Hoje é dia que eu vou fazer um vídeo com vocês Com o Júlia e o menino dançando É uma parte doida, né? Porque eu sabia que acontecesse isso um dia, né? E Não vou fazer desgraça nenhuma mais Eu falo que eu não vou fazer, não faço, acabou Achei! Não sei, você ficou brincando Primeiro eu não queria nem fazer Hum, porque você gostou de fazer Não acho que faça com você Mas você vai fazer Não, não, se ficar nessa perturbação Não faço, acabou Vai fazer Não faço, acabou Vai fazer sim Tá bem, tá bom Então vamos ver se eu vou fazer essa desgraça Deus me defenderai Pessoal, viemos aqui apresentar pra vocês A nova integrante do canal Juliérica Lua Pra quem já é do Instagram já conhece ela Que a gente já faz bastante vídeos com ela Ela aprontou hoje E tá de cartilho Ela é uma American Pitbull TRE, pessoal E a gente adotou essa bonitinha Adotou não O Guilherme deu Eu comprei Comprou Essa bonitinha Ele falou Mô, bora comprar o cachorro Eu falei Eu quero um pinche Falei Bora arrumar um pitbull E Lua Lua tem dois meses Olha o tamanho Gente, já se inscreve no canal Deixa muito like Olha, já comei só a perturbação Não esquece de se inscrever A bonitinha aqui, pessoal Tem dois meses Dois meses Já é um monstrão aqui já Já é um monstrão 5,2 kg Olha o tamanho dessa carniça já Dois meses Imagina quando tiver adulto Vai brincar com sua bola Vai bater no teto Vai brincar com sua bola Depois a gente faz um vídeo Mais mostrando Como é nosso dia a dia com ela Se vocês quiserem muito ver esse vídeo Comentem aí embaixo Que a gente vai mostrar pra vocês O dia a dia de hoje Ela tá aqui, ó E ela não deixa a gente gravar É o tempo todo assim Vamos lá, pessoal Vamos para o primeiro vídeo E eu vou sentar mais perto de você Porque o vídeo eu vou botar do lado aqui Vou botar desse lado Então, vambora O primeiro dançarino vai ser Robert Anderlein Vieira Você é a rainha das pombas sujas Eu sou a rainha A rainha das pombas sujas E você é o rei Do pombas sujas E você é o que? Osdoto? Tá bom Vamos lá Não entendi Não entendi Não entendi Tava olhando Porque Você tem que olhar a dança Você tem que olhar a dança É, a gente não está dançando Eu não quero mais fazer isso daí Já tô vendo Já tá me desrespeitando Não tô gostando Ah, meu vídeo das meninas dançando Você quis, né? É verdade É o que? O vídeo das meninas dançando Você quis, né? A menina A menina Ô, Lua, Lua Tá perturbada A Lua tá chutando o negócio Você tem que aguentar, meu filho Porque quando fui eu Você assistiu das meninas Então é minha vez O próximo vai ser Vitor Mais O nome é Negiba.0 É com a Lua, velho Tá perturbando O próximo foi Vitor Mais É Negiba.0 Vamos lá Não entendi Não entendi É, não tô entendendo Tá rindo por quê? Não vi nada demais Ele tá rindo por quê? Pongo sujo Não gostei Não tá rindo por quê? Eu gostei da docinha Acerta Você vai dançar Me sorte aí Me sorte aí Não vou assistir nada Não vou assistir nada Você tem que aguentar Não quero assistir mais Já avisei que vai dar merda isso Eu vou botar um arroba desse aqui Que eu não entendi muito O nome do Instagram dele Então Bora pro vídeo Parou, parou Infelizmente Eu não vou poder botar A música que ele tá dançando Porque a música Deu direitos autorais Infelizmente Eu não vou poder colocar no canal Com essa música dele Mas eu vou alterar um pouco Seu vídeo Vou colocar uma música Que eu posso colocar Espero que vocês gostem Me perdoem O dançarino, né Me perdoem o dançarino Mas Infelizmente Eu posso colocar seu vídeo Mas com outra música Essa música Infelizmente não Porque senão Vai dar direitos A toragem, tá bom? Obrigado aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.